Eu te afalei com os olhos Eu te amo e você não ouviu Eu já falei com as mãos Eu te quero e você não ouviu Eu gostaria que um dia Vocês fossem visitar A cidade de Pedreiras Eu sei que iam gostar Da festa de São Benedito E o violeiro a tocar Eu gostaria que um dia Você fossem visitar A cidade de Pedreiras Eu sei que iam gostar Da festa de São Benedito E o violeiro a tocar É triste, mas é bonito O cego na viola Que vai pra porta da igreja Pra pedir esbola Ele não tem a luz do zóio Mas tem inspiração E faz um verso a cada um Que passa e dá o custão Deus me paga sua escola Deus me dê muita alegria No reino do céu Se veja com toda Sua família Conserve a luz dos seus ombros Existe Lembra no roteiro do zóio Porque a igreja é cheirosa Do morro contor E se for atriz e dela Lá tem muito que se ver Lá tem uma ponte nova Que é bonita como vir E se for do piano Cair dentro do portão Esquece que o mundo existe Que se lembra no roteiro do zóio Porque a igreja é cheirosa Do morro contor O morro contor O morro contor Muito obrigado Muito boa noite Boa noite Cerrado Boa noite Brasil Prazer imenso estar aqui com vocês Agradecer Participando dessa vez Desse grande encontro Aqui na Chapada E mais uma vez Dessa vez De uma forma bem diferente Foi muito bom Os anos que Nós estivemos aí Eu Com a banda Tinha uma Carvalho e banda Fazendo Shows Oficinas Muito bacana A gente gostaria Eu gostaria de agradecer O convite Nós estamos hoje Eu Yuri Carvalho Meu filho E Ana Flor de Carvalho Minha filha E nós vamos contar Com a presença De Ana Maria Carvalho Na sequência Minha irmã Beleza? E trazendo Um repertório Bem variado Composição De nossa autoria Outra de outros Compositores Que a gente admira E queria dar Esse presente Para vocês Tá bom? Sejam bem-vindos E bem-vindas A esse encontro A primeira música Que a gente fez Somaci Baião de Viola É do compositor Baranense O saudoso João do Vale O poeta do povo E fez essa obra-prima Aí para nós E agora nós vamos fazer Canção de Niná Que é uma composição De minha autoria Que eu vou É Aí dedicar para a família Aproveitar aí Para Ali como fala De canção de Niná Canção do bebê Na realidade eu fiz Essa canção para ela Para a flor Ela estava na barriga Da mãe ainda Da Araína E quando ela ganhou Essa composição E eu gostaria De oferecer aí As mulheres da família As mães A minha mãe especial Que está comemorando O aniversário agora No dia 3 Leonina Dona Floriana Dona Flozinha Comemorando esse aniversário E queria dar Parabéns nosso aqui Um beijo E A benção E aí também Ofereço também Ter a Outra filha Minha também Que é a Emília Também fazendo aniversário E a Maria Minha neta também Que também está fazendo aniversário Todas as Leoninas Agora começando Esse primeiro decanato De leão Tá bom? Parabéns para todos vocês E continuaremos em festa Obrigado Cantando Minha terra tem palmeiras De Jussara e Jussara e Jatobá Minha netinha Jussara Quem ficou a me esperar Com criança na barriga Uma canção Minha neta é muito bom Minha terra é muito bom É bom que ninguém faz lá Lá no dia do mundo Quem faz festa é o sábio Minha preta na vara Canta a canção de nina Juro no cu da mucura Pois jurado jurará Na ripiti, juriti Minha canção de nina Minha terra tem palmeiras Jussara e Jatobá Minha amiguinha Jussara Quem ficou a me esperar Com criança na barriga Uma canção de nina Minha preta é muito longe É longe ninguém vai ter Quando o cu da mucura Pois jurado jurará A ripiti, juriti Minha canção de nina Minha terra tem palmeiras De Jussara e Jatobá Minha amiguinha Jussara Minha amiguinha Jussara Quem ficou a me esperar É um sabiá Minha preta na varanda Canta a canção de nina Juro no cu da mucura Juro no cu da mucura Vou jurado jurará Música 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 lá em Nova Iorque, fazendo seu mestrado, doutorado, por lá de lá. Mas conviveu muito tempo com a gente aqui em Campinas e foi fonte de inspiração para nós e tal, do nosso grupo, da nossa turma. Vamos fazer Vanina também, essa amiga nossa, ela é portenha na Argentina. Mas falar o seguinte, vejam vocês, essa música do Pixinguim tem algo aqui bem interessante, que vale a pena. Isso aqui está na língua iorubá, que às vezes as pessoas teimam e falam dialeto, querendo diminuir as coisas, as razões das coisas, mas na língua iorubá. Ele falou do akikô, akikô na terreira, akikô no terreiro. Você sabe o que significa o akikô? O que vem dizer o akikô? Akikô é o galo. O galo no terreiro e fala, akikô no terreiro, pelua adié. O que que ele quer dizer? O galo no terreiro tá peluando, paquerando a galinha, né? Paquerando, namorando a galinha, rodando, ele tá peluando, né? Adié, que é a galinha. Então, vamos lá? É, akikô na terreiro, lá pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher. É, akikô na terreiro, lá pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher. É, o jacotá de peito velho é uma festa de iaô. É, o jacotá de peito velho É, o jacotá de peito velho É, o jacotá de peito velho O jacotá de peito velho Aquei, meu pai. O jacotá de peito velho Música Música Vanina vai mudar lá de Campinas A nossa galera vai ficar chorando Mas quando Vanina voltar A galera novamente estará cantando Vanina vai, Vanina vai mudar lá de Campinas A nossa galera vai ficar chorando Mas quando Vanina voltar A galera novamente estará cantando Vanina, Vanina, a moçada manja Do molejo da menina Vanina, Vanina, a moçada manja Do molejo da menina Vanina vai, Vanina vai mudar lá de Campinas A nossa galera vai ficar chorando Vanina vai, Vanina vai, Vanina vai, Vanina vai mudar lá de Campinas A nossa galera vai ficar chorando Mas quando Vanina voltar A galera novamente estará cantando Vanina, Vanina, a moçada manja Do molejo da menina Do molejo da menina Vanina, Vanina, a moçada manja Do molejo da menina Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Viva! Muito obrigado. Isso aqui, na verdade, é um samba, samba com suttaque maranhense. O samba maranhense tem uma outra pegada Bem peculiar Bem interessante Principalmente o samba maranhense Antigo Que é tocado ainda com os tambores Com o couro E o poeta fala Mão de preto no couro Era isso aí, os tambores que eram tocados com o couro Agora tudo virou na base do nalho Mas antigamente era assim As de tinta, marcação Três por oito Chamava, vários instrumentos Beleza, vamos enfrentar Falando do Maranhão E aí nós vamos falar em Maranhão Nós vamos entrar aqui no universo do Bumba Meu Boi Nós vamos fazer aqui Essa música, essa toada Como tu fala no caso das canções De Bumba Meu Boi, nós somos toadas Essa toada Chama-se Boi de Lágrima Ele é O do grande amigo nosso Macarra Macarrão O Sr. Marcão Aquele era magrinho Magrinho, magrinho, magrinho Hoje não é mais magrinho Mas continua sendo muito fina Apesar de não ser mais tão magro Passaram, né? Então, de macarrão Macarra Vamos fazer Boi de Lágrima E importante lembrar também Que essa música também Ela foi também gravada Pela Nessy Brandão A grande mestra Nessy Brandão Grande cantora Para aproveitar Para mandar um abraço Para essa rainha aí Tá bom? Nessy, um abraço para você E vamos fazer aqui Boi de Lágrima Estamos fazendo pela primeira vez Espero que dê tudo certo Vamos embora Isso aí Estamos estreando Essa música No nosso repertório Ave Maria E depois Por falar em Ave Maria E depois Quem que nós vamos chamar? Ana Maria Ana Maria Cavalho Mas daqui a pouco Espera aí Sabiá Já mostrou seu canto Encontrou canto De boi da pindoba E depois Chegou Prenda do rosário Perado ao contrário Do anto brilho e clarim Cheador E prendou Maioba Chão tremeu Quem fez Foi Maracanã E depois Chegou Batalhão da mata E depois Encontrou o contrário Tanto brilho E foi Zé de França Perita Feio Esse boi tão pequeno Chega Mas em Deus De São Pedro Fez Esse boi chorar Levanta 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 E vai Quebra o amor Que boi Também chora Também sente dor Que boi Também chora Também sente dor Sabiá Já mostrou seu canto Encontrou Encontrou Cantor E foi Da Pindoba E depois Chegou Bandanão da mata Entra do contrário O canto brilho e clarim Chegou Encontrou Encontrou Maior O canto brilho e clarim Chão tremeu Quem foi Maracanã E depois Chegou Batalhão da mata Eu canto Contra do contrário No cordão E do Jé de França Perita Viu Esse boi Tão pequeno Chega Madre Deus De São Pedro Fez Esse boi Chora Levanta A boca E vai Quebra o amor Que boi Também chora Também sente dor Que boi Também sente dor Lêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É isso agora Nós vamos chamar O prazer de chamar ao palco A filha Mais velha de seu PP E Dona Florzinha A grandiosa Ana Maria Carvalho Grande cantora, compositora, maranhense Educada em São Paulo Em especial na cidade de São José dos Campos Ana Maria, minha querida irmã Parente, seja bem-vinda Te amamos, Ana Beijo para você Isso é importante assaltar Você mora em nossos corações E é um prazer, uma honra Que bom a gente estar dividido Mesmo à distância, mas nós estamos dividindo o palco Nós estamos dividindo a vida Estamos dividindo a família É dividindo assim Quando a gente fala dividido é unindo a família Unindo a família Através das nossas canções Isso aí foi herança deixada para nós Por nossos ancestrais Então, muita honra que a gente possa dividir Isso com todos e todas presentes Lá vai, lá vai A turma do morro Quando desce é uma beleza Lá vai, lá vai A turma do morro Quando desce é uma beleza Corre, morena Vem ver Hoje chegou bonito Colorindo a natureza Corre, morena Corre, morena Vem ver Hoje chegou bonito Colorindo a natureza Corre, morena Corre, morena Corre, morena Corre, morena Vem ver Pois chegou bonito Corre, morena 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 E quando é noite de São João, que ela dança e balança o meio do coração. Quando é noite de lua cheia, que ela canta que parece uma sireia. E quando é noite de São João, que ela dança e balança o meio do coração. Nasceu no bairro do Butantã, um novilho novo. Deixa a notícia correr. Nasceu no bairro do Butantã, um novilho novo. Deixa a notícia correr. Vai navegar na internet. Vai virar notícia de TV Vai chegar na casa dela Bater na porta aberta E ela vai viver Vai navegar na internet Vai virar notícia de TV Vai chegar na casa dela Bater na porta aberta E ela vai viver Nasceu no bairro do Butantã O novilho novo. O novilho novo. Deixa a notícia correr. Nasceu no bairro do Butantã, um novilho novo. Deixa a notícia correr. Vai navegar na internet Vai navegar na internet Vai virar notícia de TV Vai chegar na casa dela Bater na porta aberta E ela vai viver Beleza? Vai navegar na internet Vai navegar na internet E vai virar notícia de TV E vai chegar na casa dela Bater na porta aberta E ela vai viver Beleza? Três composições de minha autoria. A Turma do Morro, primeira. Segunda, a Princesa do Morro. E o novilho novo, que fala do bairro do Butantã. Esse aqui que nós estamos, onde nós moramos. Composição de Tião Carvalho. A Maria, né? Ana Maria deu um problema, né? No som da Ana Maria. Então, a gente volta aqui. Vamos ver se consegue voltar. É uma pena. Mas, de qualquer forma, vale a pena vocês ficarem atentos. Caso vocês não vejam a Ana Maria hoje, não dê para ver, fiquem atentos, que trata-se de uma grande compositora, como eu já havia falado. Ela está com certeza, cantora, está com um trabalho super bonito. chama-se Por Mim e Pelo Meu Povo. Então, achem esse álbum da Ana Maria no YouTube. Vai estar por aí. Beleza? Tá bom. Beleza. Então, pode ser que ela volte daqui a pouco, faça alguma coisa com a perna. Vamos ver. Mas, por enquanto, nós vamos aqui. Nós vamos fazer a mulher mais. Mulher mais bendita do mundo. Vou lembrar que uma salve ou não. Muitos instrumentos. Muitos instrumentos. Muitos instrumentos. Muitos instrumentos. Muitos instrumentos. Então, é isso. Pra hoje, sim. E aí E E A mulher mais bonita do mundo me convidou pra sair A mulher mais bonita do mundo me convidou pra entrar A mulher mais bonita do mundo me convidou pra subir A mulher mais bonita do mundo me convidou pra ficar A mulher mais bonita do mundo me convidou pra sair E a mulher mais bonita do mundo me convidou pra entrar E a mulher mais bonita do mundo me convidou pra subir E a mulher mais bonita do mundo me convidou pra ficar E êxtase, êxtase total Vou embandeirar toda a minha rua, vou iluminar todo o meu quintal E êxtase, êxtase total Vou embandeirar toda a minha rua, vou iluminar todo o meu quintal A mulher mais bonita do mundo me convidou pra sair A mulher mais bonita do mundo me convidou pra entrar A mulher mais bonita do mundo me convidou pra subir E a mulher mais bonita do mundo me convidou pra ficar E êxtase, êxtase total Vou embandeirar toda a minha rua, vou iluminar todo o meu quintal E êxtase, êxtase total Vou embandeirar toda a minha rua, a luz iluminou todo o meu quintal Vou embandeirar toda a minha rua, a luz iluminou todo o meu quintal Vou embandeirar toda a minha rua, vou embandeirar toda a minha rua, a luz iluminou todo o meu quintal Vou embandeirar toda a minha rua, a luz iluminou todo o meu quintal É bom para dançar, não é? Mexer esqueleto. Aqui em São Paulo está um frio. Tem o povo do Brasil inteiro aí que estou sabendo. Mas aqui está frio, mas está esquentando. Se aqui está esquentando, imagina do outro lado, não é, pessoal? Ui! Ai! Imagina o Nordeste. Ou quem não gosta de um chocinho bem dançado? A gente fez, na minha autoria, a mulher mais bonita do mundo. E agora nós vamos fazer uma música do grande José Sobrinho, cantor, compositor maranhense. Vale a pena conhecer também, viu, turma? Grande parceiro, grande compositor. Muita composição gravada, vários outros cantores e cantoras. Josias Sobrinho, gravei esse nome. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Se eu tivesse uma vida cumprida, ai, ai, eu seria no fundo um besouro. Se eu tivesse um dente de ouro, eu teria no escuro da ilha enterrado bonito tesouro. Se eu tivesse no peito, no velo, ai, ai, eu tecia com ele um caminho. Com o rumo voltado pra dentro e aberto pro mundo todinho. Se eu tivesse um rosaio de pena, ai, ai, eu mandava com ele no dente. Se eu tivesse um dente de ouro, eu guardava no fundo do poço, do outro lado da gente. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Se eu tivesse uma vida, ai, ai, eu seria no fundo um besouro. E teria no escuro da ilha enterrado bonito tesouro. Se eu tivesse no peito, no velo, ai, ai, eu tecia com ele um caminho. Com o rumo voltado pra dentro e aberto pro mundo todinho. Se eu tivesse um rosaio de pena, ai, 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 eu mandava com ele no dente. E guardava no fundo do poço, do outro lado da gente. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava entregar 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 pra viver. O Renato tem um pagode, tem um pagode russa também, né? E se Deus quiser, haverá também a vacina, também russa, Deus quiser, bem-vinda. É, é o contrário, bonitona. Agora nós vamos fazer a música que se chama Sapaiada, Sapaiada mesmo, esse é o nome da canção. Ela é do Maranhense, do Xavier Negreiros, parceiro, meu compadre, padrinho dela, hein? Meu padrinho. Isso aí, salve, Xavier. Vem, seu padrinho. Vem, sua madrinha estiver vendo também, vem, sua mãe, vem, sua avó. Tão suada você, hein, Ana Flor. Graças a Deus. E também do, em parceria, Xavier, em parceria com o Marquinhos Mendonça, que é paulista, paulistana aqui, grande violonista, guitarrista, bondonista, grande Marquinhos Mendonça, grande musicista, grande músico. Grande professor. Grande professor. Bora, Sapaiada? 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 Naquele mato, quando chove vira brejo, e a sapaiada do morro desce toda pra cantar, vem sapo boi, surina vem cururu, cigarra cantando brus, pra mariposa. A dança, aranha tece, sobe e desce sua tia, sapaiada sapateia, saboreia o pomo, ai, as pererecas, são danadas e são brejeiras, vagalume de neô, alumeia, brinca, vem. É, e tem a vaca, vez em quando vai pro brejo. E sabe que a sapaiada é festeira pra ganar Sabe que sabe, sabe tudo sobre festa Em festa de sapaiada nunca se deve faltar É, errei, 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 errei Ei, maracatum de la pareja Ei, maracatum de la pareja Ei, maracatum de la pareja Naquele mato quando chove vira breja A sapaiada do morro desce toda pra cantar Vem sapo boi, surinão, vem cururu Cigarra cantando brus, trabalho e força dançar Aranha desce, sobe e desce, sua tia Sapaiada, sapate, saboreio bom do ar E as perereca são ganga de sombrejeira Vagalume de neô, alumei a brinca Ei, maracatum de la pareja 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 É intervada, vez em quando vai pro brecha E sabe que a sapaiada é festeira pra danar Sabe que saco, sabe tudo sobre festa Em festa de sapaiada nunca se deve faltar É intervada, vez em quando vai pro brecha Vem cá, eu quero falar com vocês mesmo Vocês, crianças, escuta bem Amor de Deus, não me fiquem brincando com as coisas da mãe natureza Vocês conhecem o sapo goi lá da Amazônia? O sapo martelo, o sapo cururu Sapo cururu, na beira do rio Quando o sapo canta, morena, é que está com frio A mulher do sapo foi quem me falou Que o marido dela era professor, certo? Professor, conhecido também na redondeza toda como mestre Isso mesmo, mestre, mestre sapo Muito obrigado A gente agora faz fazer uma sequência aqui Na verdade, dois Um coco da minha autoria E o outro da Graça Reis Chama coco da minha sinar De Tião Carvalho E trouxe coco do Maranhão Da Graça Reis Grande Graça Reis Caxeira Da família Família Menezes Grande família Menezes Parceiro nosso Aqui do Grupo Cupuaçu também Em São Paulo E lembrar que essas canções também Elas estão no nosso CD Que chama-se Todo Canto Dança Do Grupo Cupuaçu Beleza? Convém entrar no site do Grupo Cupuaçu No Instagram Para encontrar os nossos CDs Tanto o CD do Grupo Cupuaçu Como o CD de Tião Carvalho Ana Maria Carvalho Henrique Menezes Que vai estar chegando aí também Daqui a pouco Se Deus quiser Beleza? Então vamos lá O coco, né? Boa Na verdade É isso Você vai acabar Me chama pra quebrar coco Que coco, que coco eu quero quebrar Quando eu trepo no coqueiro Me lembro do meu lugar Me chama pra quebrar coco Que coco eu quero quebrar Quando eu trepo no coqueiro Me lembro do meu lugar É Dá-lhe bonitinha que esse coco é bom Dá-lhe bonitinha que esse coco dá Dá-lhe bonitinha que esse coco dá Dá-lhe bonitinha que esse coco é d'água É coco da minha senha Dá-lhe bonitinha que esse coco é bom Dá-lhe bonitinha que esse coco dá Dá-lhe bonitinha que esse coco é d'água É coco da minha senha Me chama pra quebrar coco Que coco eu quero quebrar Quando eu trepo no coqueiro Me lembro do meu lugar Me chamar pra quebrar coco Que coco eu quero quebrar Quando eu trepo no coqueiro Me lembro do meu lugar E dá-lhe bonitinha que esse coco é bom E dá-lhe bonitinha que esse coco dá E dá-lhe bonitinha que esse coco é d'água E é coco da minha alcinha Dá-lhe bonitinha que esse coco é bom Dá-lhe bonitinha que esse coco dá Dá-lhe bonitinha que esse coco é d'água É coco da minha senhora É, trouxe coco do Maranhão Vou misturar com farinha Trouxe coco do Maranhão Vou misturar com farinha Vou fazer uma paçoca gostosa Dançando coco com as meninas Vou fazer uma paçoca gostosa Dançando coco com as meninas É o coco anajá Pirina e babassu É o coco anajá Pirina e babassu Esse coco, minha gente É o coco do Pupuassu Esse coco, minha gente É o coco do Pupuassu Eita beleza Muito bom É isso aí, ó A gente, daqui a pouco A gente vai começar aqui já A nossa despedida, né? Não é agora não, mas daqui a pouco Então, a gente também Gostaria muito de agradecer, né? Fazer esse agradecimento aí Toda essa produção executiva do festival, né? Muito bom, muito interessante, né? Que é onde ali, eu diria, a nata da música brasileira Da música tradicional Então, eu queria agradecer muito vocês pelo convite Então, eu queria agradecer muito vocês pelo convite, não de hoje, mas de sempre, né? Vocês podem me chamar a gente pra estar junto com vocês, somando Tal, dessa vez não foi diferente Nós estamos aqui E bom futuro pra nós todos E agradecer aí o Murilo Agradecer a Tâmara Agradecer o Cristiano Agradecer Narelli E a Edu E também agradecer a nossa produção aqui também Que é a Maísa A Ana Paula A Ana Paula Diggs A Maísa Castro O Alexandre Alexandre Rô E o Marcos Gatinho, né? Que tá lá com a Ana Maria também E agradecer E o Márcio Todos vocês E o Márcio também Que tá Que tá com Eu também Quem que tá aniversário O Márcio Que tá tocando com a Ana Maria Ah, o Márcio Aí, Márcio Parabéns Isso aí Parabéns, Márcio Felicidade pra você Muita música aí no seu caminho Viu? Na sua vida Bom Acheca e os orixás Se abençoem Você e todos os aniversários E todas as aniversariantes Do mês, né? De mês de agosto aí Esse signo de leão É... Isso aí Agradecer também a galera Agradecer a turma Mandar um abraço Aí um beijo pra meu filho Noel Também Também é parceiro nosso Mas dessa vez Ele não tá aqui tomando com a gente Tá de longe também Curtindo também Agradecer Todo mundo lá Da Araína A galera lá de Pirinópolis Goiás Lá de Goiânia Agradecer também Amigo nosso Zé Vezola Que já mandou um abraço aí também Lá de Floripa Toda essa galera de Floripa Aí esses amigos Galera de São Luís do Maranhão De Salvador Que mandou Lembrança aí pra nós também Que tá somando Todos vocês Beleza? Isso aí Beleza? Porto Alegre também Beleza? Natal Londrina Aí a turma Cadê a turma de Londrina? Cadê a turma do Itatiaia? Tá aí também Agradecer a galera Todo mundo É... Isso aí turma Agradecer a todos e todas vocês Falar que vocês moram Em nosso coração Beleza? Alguns que a gente Não falou o nome aqui Mas com certeza Vocês estão em nossos corações Isso é importante Viu? Então um beijo aí Muito grande pra vocês Nós agradecemos Aí a gente quis fazer também Botar uma música aqui Nesse repertório Nós estamos estreando hoje Essa canção Que é do Cavaleiro de Aruanda Cavaleiro de Aruanda Peraí Vou ver o nome do compositor aqui Elimar Santos Elimar Santos Beleza Elimar? Estão cantando sua música aqui Beleza? Com licença Arranja o nosso aqui É daqui Da turma do terreiro Viu? Isso aí A gente veio hoje Com esse pique também Um pouquinho mais Com espírito mais De tambor de mina Espírito de candomblé Da Umbanda Dos tambores E hoje a gente está Nessa energia Então Salve Jorge Salve a turma de São Jorge Salve Quero. Quem é o cavaleiro que vem da Darwanda? Oxó sem seu cavalo, com seu chapéu de banho. Quem é o cavaleiro que vem da Darwanda? Oxó sem seu cavalo, com seu chapéu de banho. Quem é esse cacique glorioso e guerreiro, montado em seu cavalo, vem descer no meu terreiro. Quem é esse cacique glorioso e guerreiro, montado em seu cavalo, vem descer no meu terreiro. Ele é filho do verde, ele é filho da mata, sarava a Nossa Senhora, a sua flecha mata. Ele é filho do verde, ele é filho da mata, sarava a Nossa Senhora, a sua flecha mata. Vem de Darwanda, vem de Darwanda! Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda? Oxó sem seu cavalo, com seu chapéu de banda. Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda? Oxó sem seu cavalo, com seu chapéu de banda. Quem é esse cacique, glorioso e guerreiro? Oxó sem seu cavalo, descer no meu terreiro. Quem é esse cacique, glorioso e guerreiro? Oxó sem seu cavalo, descer no meu terreiro. Ele é filho do verde, ele é filho da mata. Saravá, a sua flecha amada. Ele é filho do verde, ele é filho da mata. Saravá, nossa senhora, a sua flecha amada. Anda, vem de Aruanda. 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 Salve. Ele é filho do verde, ele é filho da mata. Saravá, nossa senhora, a sua flecha amada. Ele é filho do vejo, ele é filho da mata Sarava Nossa Senhora, a sua flecha mata Quem é esse cacique, bonhoso e guerreiro Montado em seu cavalo, desce no meu terreiro Quem é esse cacique, bonhoso e guerreiro Montado em seu cavalo, desce no meu terreiro Ele é filho do vejo, ele é filho da mata Sarava Nossa Senhora, a sua flecha mata Ele é filho do vejo, ele é filho da mata Parabá, Nossa Senhora, na sua fé chamada Vem Garuanda, ê, vem Garuanda 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 Da uê, da uá Vem Garuanda, ê, vem Garuanda Muito obrigado Esse é um ritmo tradicional Primeiro fiz um ritmo de tambor de mina Aqui, né, no meu tantã E na sequência a gente fez um ritmo Que é de bloco de índio É um bloco tradicional Que sai no Maranhão O senhor disse vários blocos, né São tribos de índios É muito interessante, muito bom, muito vigoroso Muita dança, um suador, um vigor E dançar maravilhoso No Carnaval Maranhão Quem for passar Carnaval no Maranhão Quando for, não deixe de ver as tribos de índio É, e aí a gente faz agora Pra gente, e já fechando aqui O nosso Nosso encontro E vai fazer Que é a música Nós Falar que essa música Houveram várias gravações, né, no Brasil É a própria Simone gravou A Rosa Reis gravou O Claudio Pineiros Lá no Maranhão também gravou Eu gravei duas gravações Na banda Mafoá E também na banda Mexe com Tudo E a mais aí tem uma gravação Que realmente essa aí é um luxo Que é da Saudosa Cássia L Tá bom? E a música chama assim E a Spalding também gravou Mas eu acho que ela tirou do ar Porque ela não pediu autorização Mas ela também gravou Tá bom Que bom que gravou Que bom que fez Que as pessoas conhecessem a música Acho que é um pouco isso Que não é visto Não é lembrado Alô, diretor de bateria Alô, diretor de harmonia Alô, ala das baianas Comissão de frente Alas dos compositores Mestre Sala Porta-bandeira Alô, turma do quinto Flá do samba Alô, camboa do samba Alô, vai, vai Alô Alô, perula negra Escola que liga do coração Eu, eu soube que disseram por aí E foi pessoa séria quem falou Você tava com saudade de me ouvir cantar Eu, eu sei que você disse por aí Que não tava muito bom teu novo amor Você tava mais querendo era me ver Passar por aí Pois é, esse samba é pra você Oh meu amor Esse samba é pra você Quem me fez sorrir Quem me fez chorar Quem me fez chorar Quem me fez feliz Quem me fez amar Pois é, esse samba é pra você Meu amor Meu amor Esse samba é pra você Pra você Sorrir pra você Pular pra você Feliz pra você Amar Eu, eu soube que disseram por aí E foi pessoa séria quem falou Você tava com saudade de me ouvir cantar E eu, eu sei que você disse por aí Que não tava muito bom teu novo amor Você tava mais querendo era me ver Passar por aí Pois é, esse samba é pra você Oh meu amor Esse samba é pra você Quem me fez sorrir Quem me fez chorar Quem me fez chorar Quem me fez chorar Quem me fez feliz Quem me fez amar Pois é, esse samba é pra você Esse samba é pra você Oh meu amor Esse samba é pra você Pra você Sorrir pra você Pular pra você Feliz pra você Amar pra você Feliz pra você Amar pra você Feliz pra você Amar 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 E aí fica aqui o nosso muito obrigado Ação todo Beijo Em vossos corações Nós aqui Nós estamos nos despedindo Mas nós estamos deixando vocês Com a Ana Maria E depois da Ana Maria Também nós vamos passar um vídeo Do Grupo Cupuaçu Daqui em São Paulo Do último espetáculo Que nós fizemos É o Brasil Terreiro Se caso Brasil Terreiro Se por acaso Vocês não verem Todo na íntegra Fique atento Tá bom É o vídeo Chamar Brasil Terreiro É do Grupo Cupuaçu Ele traz aí O espetáculo de dança Que traz a direção Do Tião Carvalho Isso aí Se não passar na íntegra Tem no Youtube Dá pra procurar e acha Isso aí Tá disponível Obrigado, turma Obrigado, todos e todas Força pra nós Axé Tamo junto E aí, Ana Maravilhosa E aí, Ana Maravilhosa E aí, Ana Maravilhosa E aí, Ana Maravilhosa Abriu as portas do povo agora Abriu as portas do povo agora A chave ele pide o prazo fez Ele fez a perna e senhora Santo Antônio fez o casamento Estão gostando do bar de honra A chave ele pide o prazo fez Ele fez a perna e senhora Santo Antônio fez o casamento Estão gostando do bar de honra Abriu as portas do povo agora Abriu as portas do povo agora A chave ele pide o prazo fez Ele fez a perna e senhora Santo Antônio fez o casamento Estão gostando do bar de honra A chave ele pide o prazo fez Bebendo as portas do bar de honra Ele pide o prazo fez Estão gostando do bar de honra 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 meu povo, agora eu estou incerta, será que eu cheguei, será que estão me vendo, será que está tremendo, aí está tudo certo, muita agradecida, parabéns Tião, lindos, essa primeira parte aí do trabalho, de muitos trabalhos, muita luta, muita sabedoria, bom ter você na minha vida e na vida do universo, obrigada meu irmão. Fazer a próxima? Será que rola? Vamos tentar, né? Muito bom. A gente fez Santos do Lobo, que é uma música de minha autoria, eu fiz a homenagem ao Santos, que a gente celebra uma festa do Lobo do Querozene, todos os santos, não é? E agora a gente vai fazer um samba, um samba do Pedrão do Maranhão, meu grande amigo, mora na França há mais de 30 anos, e eu tenho um grande prazer de cantar essa música do Pedrão, porque o Pedrão foi uma das primeiras pessoas que me incentivou a cantar para o público. Eu sempre falava que eu não tinha voz para cantar, que eu não conseguia cantar, e ele falava, se você tem voz, você canta, Marta Gabriela. E eu agradeço ao Pedrão, quero desejar muitas felicidades para ele, bom estar cantando em pira aqui nesse festival maravilhoso, que eu participei há três anos atrás, direto lá na Chapada dos Iadeiros, hoje a gente está com essa dificuldade toda, é batalha, não é gente, não é fácil, mas nós temos que ser fortes nessa pandemia em todos os momentos. É uma grande luta, é uma grande... é uma grande experiência, não é? A gente lidar com tudo isso, com esses obstáculos, não é? Quem imaginaria que nós íamos passar por isso hoje? Mas vamos em frente, né? Maravilhoso. Me vira. Maravilhoso. 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 E virikurana, volta com a morte, se gaste no meio da minha raiz, se ele é novo, lá mais que fora, mais que noza, nunca se der na porta, na sala, no canto de uma velha, no santuário, mas mais que noito, estada em meu, uma reba do mundo, só via na sala, e virikurana, Música 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 é tudo mistério cantar pelas paredes e você imaginar o amigo ao lado o público ao lado, mas é isso aí bom que a gente vai até a casa de cada um, levando essa mensagem nesse momento de distanciamento e poder compartilhar esse festival esse encontro o festival é uma festa imensa uma festa maravilhosa e é um festival uma grande celebração poder estar dividindo com cada um de vocês estar na casa de vocês nesse momento e enfim levar o que é mais sagrado que é da nossa cultura nossa arte nossa alegria e eu quero dar um beijo na minha mãe, dona Florzinha de onde ela falou, da minha mãe aqui mamãe vai fazer 98 anos e ela está ligada na live ela assiste todas as lives e a gente agradece muito a Deus em primeiro lugar a família de Stang e todas essas famílias que Deus nos nos presenteou tem muitas famílias graças a Deus só tenho a agradecer e por todas elas eu estou aqui hoje esteja e eu estou aqui neste momento especial a próxima nós vamos de Boi de Corfo Boi de Corfo de Tião Carvai meu irmão querido Tião mais uma vez muito agradecida pela tua existência na minha vida e na vida do universo você é um é um eixo um esteio musical em nossas vidas muito agradecida te amo obrigado Boi de Corfo de Tião Carvai é Corfo é um cesto de palha onde as pessoas carregavam ainda carregam alimento né porque não tinha tanto plástico no mundo no Maranhão as pessoas utilizavam o Corfo para carregar alimento eu tenho muita saudade desse momento o mundo era limpo os peixes nadavam os pássaros voavam com tranquilidade a gente respirava um ar puro e carregava o amor no povo dança dança meu boy de fogo dança meu boy de fogo mais uma meia lupa pra rosa que está mais joven já está pra amanhecer eu queria pra ainda não morrer dança dança meu boy de fogo dança meu boy de fogo mais uma meia lupa pra rosa que está mais joven já está pra amanhecer dia eu ainda não morrer chamar a homem eu vou de velar por que está eu não sei quem chamou eu vou ter uma estrela na festa uma outra já ter uma dor senhora dona da casa que está me adivinhar eu não te oferecer senhora mandou me chamar Música Música Dança, dança, meu bode flor Dança, meu bode flor Mais uma meia-lua, da roda que vai na janela Pra amanhecer, se iria com ainda não morrer De amarelo, eu vou te ver logo Ela deu um ser, beijando Eu vou ter uma estrela, uma festa, uma honra Eu vou te ver um amor Senhora, com nada a casa Pois queira me a desculpar Eu não vi, eu vou te ver Senhora, com nada a casa Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez Dança, dança meu porte do corpo Dança, dança meu porte do corpo Dança meu porte do corpo Dança, meu amor, dança, meu amor, dança, meu amor Oiê Estamos chegando no final das nossas quatro músicas Ainda temos que mostrar um pouco do material do Cupaçu Do vídeo do Cupaçu, depois da minha próxima música A gente quer agradecer, fazendo os nossos agradecimentos Quero agradecer a Angélica, Marta Gabriela Marcos Gatinho Na percussão, nós falamos em tudo, né, Gatinho? Se hoje foi anjo de voada Uma luz em vida Nossa, muita coisa, muita gratidão Márcio de Oliveira Interessante do dia, da noite Muita felicidade, é muito bom O Márcio, eu lembro quando a gente se conheceu há 25 anos Quando eu cheguei em São José E, nossa, foi assim Deu a mão e a gente só não pega hoje por conta da pandemia Mas a nossa mão nunca soltou, né, Márcio? Só a pandemia, prazer, soltar a mão Muito agradecida Fique presente, estar aqui com vocês Com certeza Com certeza E é isso, né Eu acho que a gente supera todos esses momentos Você veio para a Iguna, até aqui Com máscara, abacaré Acho que é isso, né Esse momento é justamente pra gente se fortalecer Nos fortalecemos Agradecer a Maísa Produtora do Tião e minha, por particular Agora, né, sempre, né, Maísa? Muito agradecida Ana Paula Yuri e Ana Flor Que estão lá Obrigada A toda a minha família Todos os amigos E, em especial A Murilo Da Casa de São Jorge Umaquele espaço maravilhoso Murilo, muito agradecida Sempre muito bom Estar nesse trabalho com vocês É Deus Enfim Esqueci Mas agradecer a todos Obrigada E a gente vai Fazer nossa despedida Em seguida A gente vai apresentar Um parte do documentário Do Grupo Açú Que é o nosso grupo de dança Hoje o Grupo Açú está com 36 anos Graças a Deus Muita batalha Muita dança Muita luta Muita transformação E no momento que a gente está Também se dialogando Sempre através da Da Eterno Quando a gente funciona Mas é uma batalha muito grande Gente Eu sofri muito hoje Mas é isso Graças a Deus Estou aqui Consegui cantar três minutos E quer dizer A gente vai fazer Nossa despedida Eu já falei com os olhos Que te amo E você não viu Eu já falei com as mãos Que te quero E você não sentiu Eu já fui até a lua Pra verdade acontecer Acabei conquistando a dor Só não conquistei Você Eu já fui até a lua Na verdade acontecer Acabei namorando a lua E não namorei você Eu já falei com as mãos Que te amo E você não viu Eu já falei com as mãos Que te quero E você não sentiu Eu já fui até a lua Pra verdade acontecer Acabei conquistando a lua Só não conquistei você Eu já fui até a lua Tenta te convencer Acabei namorando a lua E eu já fui até 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 a lua E eu já falei com as mãos que te amam e você não me mandou, e eu já falei com as mãos que te querem e você não sentiu. Eu já fui até a nova pra tentar te convencer, acabei conquistando a nova, só não conquistei você. Eu já fui até a nova pra tentar te convencer, acabei conquistando a nova, só não conquistei você. Eu já fui até a nova pra tentar te convencer, acabei conquistando a nova, só não conquistei você. Obrigada! Até o próximo festival! E agora vamos apresentar o Grupo Cupuaçu. Obrigada, gente!